Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Material caro faz diferença para desenhar? Será que se eu comprar um material mais caro, eu vou desenhar cada vez melhor? Quanto mais caro o material, será que eu vou desenhar melhor e melhor e melhor? Será que eu vou conseguir atingir um bom resultado se eu comprar um material melhor, mais caro? Às vezes eu recebo algumas perguntas assim aqui no canal e também na minha página no Facebook falando, Renata, eu não tenho dinheiro para investir num material caro eu gostaria de desenhar melhor, mas eu acho que com os materiais que eu tenho isso não é possível se você tem alguma ideia do que eu posso fazer, um conselho que é simples, que eu posso te dar que é simplesmente um material que não faz o artista, o desenhista, enfim se você comprar uma caixa de lápis da Carandache e dar para uma pessoa que nunca pintou com lápis de cor é lógico que essa pessoa não vai fazer um trabalho legal agora se você comprar uma caixa de lápis Carandache e dar para uma pessoa que sempre pintou com lápis de cor coloriu com lápis de cor, ela vai fazer um estrago assim como tem artistas também que desenham super bem com uma caixa pintam, né, aliás, super bem com uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell eu vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês do Mario Freire, tá gente? que ele é um artista brasileiro e ele faz desenhos com lápis de cor, às vezes cinco cores de lápis tipo esse, ele usou cinco cores de lápis de cor aí esse outro que eu vou mostrar agora ele usou uma caixa de cor dessas escolares de doze cores aí eu te pergunto, você conseguiria fazer isso que ele fez? pode ser que sim, não sei quem tá aí do outro lado vendo, né, então mas a maioria que me manda essa pergunta, eu acredito que não e nem sabia que era possível fazer um trabalho tão perfeito quanto esse com um material tão simples como lápis de cor desses que a gente leva para a escola quando é criança então o que eu posso falar para vocês, o conselho que eu posso dar para vocês é comprar material caro, né, tipo lápis importado, lápis pastel, giz pastel copic, folha, fabriano, enfim, gente, tudo isso é muito legal, né ainda mais para quem desenha, apaixonado por desenhar às vezes nem trabalha com desenho, mas gosta muito usa como hobby e quer descobrir materiais novos, né já tem esse hobby há um certo tempo e realmente quer investir o dinheiro nisso é super legal você poder comprar um material, às vezes até mesmo para o seu trabalho investir numa coisa melhor também é legal, mas eu acho que não é uma coisa assim que você precisa nossa, eu não tenho dinheiro, então eu não vou desenhar porque isso é uma coisa que vai me custar uma grana eu não tô podendo disponibilizar desse dinheiro agora, então deixa pra lá não é assim, desenha ali com o teu lápis 6B, com o teu, sua caixinha de lápis de cor de 12 cores escolar porque que nem eu mostrei pra vocês agora há pouco, tem artista que faz estrago, né samba na cara do universo palavra feia, né, samba na cara do universo, enfim com um material básico que qualquer criança tem no estojo vou dar um exemplo dos marcadores, né como vocês sabem, eu gosto muito de usar marcadores aqui em casa eu tenho diversos tipos de marcadores e alguns são desses que a gente encontra em papelarias normais, né tipo Fabricastel, enfim, essas marcas mais simples e eu também tenho os da Copic às vezes eu alterno um com o outro, né às vezes tá faltando ali uma recarga da Copic, eu pego um da Faber ou então eu não tenho a cor na Copic, eu pego o da Bic e fica legal do mesmo jeito, eu uso um com o outro e só eu que fiz o desenho, lá no final eu vou ver eu vou saber qual que é qual que marca que é o quê porque quando a pessoa olha, ela não vai olhar a marca que você usou ela não vai olhar o quanto você gastou pra fazer aquele desenho o importante é o resultado que a pessoa vai ver na folha, não é então isso é uma coisa irrelevante, né mas eu também, como eu já falei antes, acho interessante a gente investir aí em materiais diferentes conforme o tempo for passando pra conhecer, é gostoso também você poder comprar um material novo usar, é legal, sabe mas não é necessário, tá galera então eu poderia responder essa pergunta no FEC do mês, né como vocês sabem agora eu tô respondendo as perguntas do mês aqui tem um vídeo só pra isso, pra responder as dúvidas de vocês pode deixar aqui a sua pergunta ou em qualquer vídeo que as mais interessantes eu vou responder aí no mês não sei ainda o dia exato, mas eu vou estar respondendo eu poderia então, continuando, eu não tava falando eu poderia ter feito isso antes, né eu poderia ter feito isso no vídeo do mês mas não, eu achei essa pergunta bem pertinente e eu resolvi fazer assim de uma vez por todas pra vocês pararem com isso de que é necessário material caro pra desenhar bem não, você precisa de treino como eu já falei aí nas dicas de desenhista enfim, um monte de vídeo e de esforço, né e aí você vai comprando os materiais que você mais quer você também não precisa investir logo de cara numa aquarela super cara vê se você curte primeiro desenhar com aquarela colorir com aquarela pra depois você comprar uma bem cara, né e se você tiver necessidade também, né de querer comprar uma cara como eu falei, tem gente que faz estrago com materiais baratíssimos testa esses marcadores mais baratos que eu mostrei aqui no canal pra vocês também, né antes de investir num kit de cópia vê se é o que você curte também tem o desenho digital muitas pessoas aí, né trabalham com desenho digital e não tem gasto nenhum então só pra concluir o que eu gostaria de falar pra vocês aí é invista primeiramente no seu treino, no seu esforço na sua dedicação treine pra depois você investir dinheiro em materiais às vezes que você talvez não goste não vai usar, desista e fica lá encostado na sua casa e o dinheiro mal gasto então primeiro vê se é isso mesmo que você quer antes de sair aí torrando achando que precisa torrar mundos e fundos pra conseguir um resultado legal, ok? então é isso aí, gente espero que tenham gostado do vídeo se gostou like no vídeo e também compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que fica nossa, eu queria ter dinheiro pra poder comprar teu material chegar nesse resultado compartilha com ele quem sabe esse vídeo ajuda ele não esqueça de se inscrever também se você não é inscrito você vai ser muito bem-vindo aqui no meu canal tem toda semana aí um monte de vídeos ah, só pra falar uma coisa galera alguns de vocês me perguntaram também se os vídeos mudaram os dias não galera vídeo fixo terça, sexta, domingo sempre ao meio-dia, ok? tá tendo aí alguns vídeos especiais que eu tô jogando às vezes skets no meio da noite madrugada durante o dia às vezes eu tô convocando então mais vídeos além desses três da semana, ok? então fiquem atentos aí sempre vim aqui no meu canal dar uma olhada se tem alguma coisa nova rolando que vai ter mais que três vídeos por semana às vezes vão ter só os três mas é isso aí três vídeos fixos na semana e o resto é surpresa vamos ver se vem, se não vem vocês têm que ficar atentos então é isso aí gente grande beijo até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!